Foi impostado na noite desta quinta-feira, dia 20 de maio, o Conselho Municipal de Segurança, o Consegue. Por mais dois anos, Joaquim Martins, que é aposentado, estará à frente do Conselho. Presente no evento, o vereador e presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal de Cubatão, Alessandro Oliveira, colocou à disposição o seu gabinete para os pleitos, que o Consegue trará por esses próximos dois anos. O delegado Fábio Guerra enalteceu a importância do Consegue como instrumento de união e interlocução entre a comunidade cubatense e as polícias militar, civil e rodoviária. Hoje é um dia muito importante aqui para o município de Cubatão, especialmente para a segurança pública, que é o dia da posse da diretoria do Consegue. Consegue é um Conselho Municipal de Segurança, são membros voluntários que estão doando o seu tempo pela cidade e fazem uma ponte entre os órgãos de segurança pública, polícia civil e polícia militar e a comunidade. Daí a importância de incentivarmos essas reuniões, cada vez mais frequentes, e a participação da sociedade também. É muito importante que, claro que nós vivemos uma época de restrição por causa da pandemia, mas na medida do possível é muito importante que a população participe dessas reuniões, porque a segurança pública é discutida e novos rumos, novos caminhos são decididos nessas reuniões. Então eu quero parabenizar o presidente Joaquim, os demais membros da diretoria, pela recondução ao cargo. São pessoas abnegadas e esforçadas e na Polícia Civil de Cubatão eles têm um parceiro que podem contar, não só a Polícia Civil, mas a Polícia Militar também. Obrigado a todos e parabéns aí para o município de Cubatão. Empossado como presidente do Conselho Municipal de Segurança para o BN 2021-2022, Joaquim Martins, que é aposentado, falou das suas expectativas para este novo mandato. Eu espero que os projetos que a gente tem, não engavetado, a gente já deu saída com esses projetos, só que por causa dessa pandemia parou-se tudo na cidade. É o novo viaduto no Casqueiro, as alças de acesso à via Anchieta que hoje a gente não tem. É o monitoramento no centro da cidade que a gente vem há muito tempo pedindo ao prefeito e às autoridades locais da cidade, que sejam instalados no monitoramento, né, para diminuir os crimes, os furtos, roubos, esses carros que vêm de fora, que sei, né. O presidente Joaquim falou ainda sobre as conquistas do CONSEG. É pintura de solo, a CMT nos atendeu agora, há uns dois meses atrás, estão fazendo as pinturas de solo na cidade. Nossa Senhora de Fátima, a gente está com o projeto de um diretor nosso, o Marquinhos. Tem a passarela ali na Bandeirante, tem que pintar as faixas de pedreste, o pessoal está passando meio corridinho ali. E o acesso de gente ali para a vira, meus pescadores, é enorme. Tem senhoras, tem crianças que estudam no Jardim Casqueiro e que passam na nossa área de Fátima ali e não tem faixas de pedreste. Então, eles estão a perigo de ser atropelados. Sobre o próximo mandato, falou dos novos pedidos e modelos de sistema de monitoramento. Nós também estamos pedindo na nossa cidade, aqueles radares inteligentes, né, já busca a placa de onde é o carro, tudo, a licença. E, vamos dizer, estamos tentando copiar Praia Grande, certo? Eu tenho comigo que copiar não é feio. Copiar, desde que você faça as coisas bem feitas, é lindo. Eu estive visitando o monitoramento em Santos, lá na prefeitura, fiquei abismado porque eu vi lá. Coisa séria. Tem até Polícia Federal lá dentro no monitoramento. Presente na posse do Conseguem, o vereador Alessandro Oliveira, que também preside a Comissão de Segurança da Câmara de Vereadores de Cubatão, colocou seu mandato à disposição do Conselho para discutir e lutar por melhorias e avanços nas políticas de segurança na cidade. Participamos hoje aqui da posse do Conselho de Segurança, né, pela parabenizar aqui a recondução da Executiva, na pessoa do Sr. Joaquim, que já vem exercendo um ótimo trabalho. Eu, quanto parlamentar, tenho a responsabilidade de discutir a política de segurança, por presidir a Comissão de Política de Segurança aqui na Câmara. Deixei o nosso mandato à disposição, tanto para o Conselho como para a Polícia, tanto civil, na pessoa do Dr. Fábio, delegado titular, a Polícia Militar, o representante aqui, o soldado Capitão Matos. Deixei muito claro para eles que o nosso gabinete, a Câmara, todos os demais vereadores, estamos abertos a fazer a discussão de política de segurança, por entender que uma polícia bem equipada, um conselho atuando, nós temos com certeza a condição de ofertar para a população de incubação uma cidade segura.